Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de culinária, nós vamos fazer uma receita de torta de carne moída. A massa dessa torta a gente coloca cenoura para dar um gostinho assim diferente, então fica muito bom. Olha só, eu vou começar aqui fazendo a carne moída, tá? Eu vou refogar ela na cebola picadinha e no alho. Eu coloquei aqui menos de meia cebola e um dente de alho grande, tá? Amassado. Aí na hora que começou a dourar eu coloquei a carne moída, eu tô usando aqui mais ou menos uns 300 gramas de carne moída, tá? Aí vamos refogar ela aqui e colocar os temperinhos aí que você gostar. Eu vou colocar aqui um tomate picadinho, coloquei o sal, pimenta do reino. Aí na hora que ela começar a ficar refogadinha, eu vou colocar o tomate, a salsinha, coloquei também um pouquinho de colorau. Você pode colocar milho, o que você gostar, tá? É bem rápido de fazer essa torta, gente. E fica uma delícia, vocês vão gostar muito. Coloquei também agora um pouquinho de molho de tomate pronto, tá? Mas é opcional, se você não quiser colocar o molho de tomate, nem precisa. Pronto, já agora tá pronto o recheio, vou reservar. Vamos fazer a massa. Aqui nós vamos bater tudo no liquidificador. Um copo de óleo, dois ovos inteiros, um copo de leite. Eu tô usando aquele copo de 300 ml, tá, gente? É aquele copo de requeijão grande. Uma cenoura inteira picadinha. Uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar, que é aquela colherzinha pequenininha, sabe? Vamos bater isso aqui primeiro. Na hora que a cenoura já tiver toda batida ali no liquidificador, nós vamos ir acrescentando a farinha de trigo, que é duas xícaras de farinha de trigo. Dois copos, gente. São dois copos de farinha de trigo, que é esse copo de 300 ml, né, que eu tô usando. Se ficar difícil pra bater no liquidificador, vai mexendo com a colher um pouquinho. Eu aqui eu coloquei mais meio copo de leite, tá? E por último, é uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes todos certinho, a quantidade aqui embaixo no box de informações, tá? Pra vocês poderem anotar. Agora, numa forma untada e polvilhada com farinha de trigo, eu coloquei a metade da massa. E agora a gente vai colocar o recheio. Vamos colocar todo aquele recheio que a gente preparou. Aí é só ajeitar e colocar o restante da massa por cima. Nessa hora, se você quiser tá colocando aí um queijo ralado, tá? Ou um catupiry, pode colocar, que vai ficar uma delícia. Aí colocou o restante da massa, dá uma ajeitada assim por cima, né? E eu polvilhei orégano, mas aí é opcional. Levei no forno pré-aquecido. Meu forno tava a 230 graus. Assei mais ou menos numa meia hora, tá, gente? Vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem como que ela fica por dentro. Fica muito gostosa. Olha só, lembrando que você pode fazer com qualquer outro recheio aí da sua preferência, tá? Pode fazer com frango, com linguiça calabresa, até mesmo com salsicha, qualquer recheio. Essa massa é muito gostosa. Fica uma delícia e é bem rapidinho de fazer. E quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Um beijão, tchau! 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 Tchau!